Olá, boa tarde! Seja bem-vindo ao Papo Esporte! O nosso entrevistado de hoje é um dos principais nomes do futebol brasileiro, o presidente da Federação Catarinense de Futebol e atual vice-presidente da CBF, Delfim de Pádua Peixoto Filho. Hoje também tem aquele quadro que não pode faltar, o Top 10! O Papo Esporte foi conhecer um esporte que é a nova febre mundial, um programa de treinamento e condicionamento físico presente em muitas academias pelo Brasil, o CrossFit. E tem ainda o quadro Papo Baby, com dicas das futuras mamães para uma gravidez saudável. Tá muito legal! Agora com vocês o nosso presidente de futebol, Delfim de Pádua Peixoto Filho. Solta aí! O senhor Delfim de Pádua Peixoto Filho. Prazer! O senhor Delfim de Pádua Peixoto Filho. A gente revê, né? É verdade! Já vi muito jogando! Os gravados! Agora como um homem de televisão, faz pouco tempo! É verdade! Delfim, o Papo Esporte começa lá no início. Queria saber como o senhor entrou nesse mundo do futebol. Eu joguei no Marcelo Dias, no juvenil, juniores e depois aspirantes, naquela época tinha aspirantes. E joguei rapidamente no juniores do Carlos Renault. Depois fui pra Florianópolis estudar no colégio catarinense, joguei no colegial. E fiquei um pouco tempo até arrebentar o joelho e parar no Havaí. Aí que comecei. Mas mesmo assim eu operei com o Papa, na época que operava ministro no Brasil, que era o médico do Fluminense Paz Barreto. Mas não deu certo. Aí fazia pelada, eu jogava uma peladinha, mas parei. Mas o gosto pelo futebol sempre ficou. Sempre ficou. Sempre acompanhei. Meu pai também era bastante esportista e a gente sempre acompanhou. Tem três times recolhidos, né? E antes de eu entrar como dirigente do futebol, eu era Marcílio Dias. Era o Vascaíno. O Vascaíno. É. Embora torça sempre quando o Vasco vem jogar aqui. Quando o Vasco vem jogar com os nossos, eu torço contra. Torço contra. E sou torcedor do Porto, de Portugal. Porque o meu avô era português. Os dois avós eram portugueses. E eu tinha um parente, um primo terceiro, que jogou no Braga, jogou no Porto, jogou no Benfica e acho que na seleção portuguesa, que é o César. Acho que parou. Acho que parou. Parou, né? Acho que parou. Então o gosto pelo futebol ficou nisso aí até eu me formei. Vim pra Itajaí, voltei pra Itajaí, me formei em Florianópolis, voltei pra Itajaí, me formei em Direito. Comecei a divulgar, entrei na política, fui vereador de Itajaí, prefeito substituto, fui deputado 12 anos. E aí, quando eu parei com a política, é que eu comecei a entrar diretamente no futebol como dirigente. Fui presidente do Marcílio Dias em 81, 82. Em 83, pela primeira vez, um presidente de clube foi pra federação, porque até aí eram esportistas, mas nunca um presidente de clube. Fui eleito vice-presidente e em 85 fui presidente e tô aqui sentado contigo até hoje. Até hoje, né? Três eleições tive adversário, derrotei na primeira o Juliari, que era, tava 17 anos, presidência da federação e 15 anos. E tinha parado dois anos pra dar lugar ao Pedro Lopes, que era o homem dele, né? Aí, quando o Pedro Lopes saiu, assumi, concorri em 85. Contra o Pedro Lopes, ganhei bem, ganhei bem mesmo. De um ex-presidente eu ganhei 86 a 7 ou 8. Depois, na segunda eleição, foi o meu diretor administrativo que correu contra mim, o Fedriz, e perdeu de 90 a 3 ou a 4. Depois, teve o meu vice-presidente, Geraldo Luiz de Farias de Criciúma. Eu ganhei também de 90 e pouco a 7 ou 8. E depois, daí em diante, todas as eleições eu não tenho adversário. Não aparece, não aparece, não aparece, não aparece. Então, tô 30 anos à frente da federação. O senhor enfrentou muitas dificuldades nesse tempo, né? Bastante. Peguei, no início, o futebol capitalinense tava muito fraco, né? Era um futebol sem série, né? Não tinha série. Não tinha plume nenhum em série, não. O João Henvídeo já tinha disputado nacional, o Figueiredo tinha disputado nacional, mas nenhum manteve-se. E quando eu assumi, nós não tínhamos ninguém nem na série A, nem na B, na C, na D, nada. E hoje, tá aí, quatro na A, difícil de manter os quatro, mas estão quatro na A, um na B, cinco disputaram a Copa do Brasil. O ano que vem nós vamos ter seis na Copa do Brasil. Hoje nós temos sexta federação do Brasil, na época que eu peguei, nós devíamos ser a décima quinta, décima quarta federação do Brasil. Hoje nós temos a quinta, a sexta, e o ano que vem passamos pelo ranking pra quarta federação do Brasil. Nossa, é muito pessoal... Então essa foi a historiezinha. É, o pessoal é muito imediatista, né? Mas foi um planejamento a longo prazo, né? Essa de chegar a quatro na série A, foi um trabalho junto com os clubes e eu incentivando dizer que dava. Isso aí começou a dar, eu não digo inveja, mas ciúme. Ciúme do Rio Grande do Sul, que sempre foi mais forte que nós. Ciúme do Paraná, que sempre teve mais que nós. Ciúme do Rio de Janeiro, ciúme do São Paulo, mesmo tendo um a mais, mas ciúme do São Paulo, tem três, quatro italianenses. E esse ciúme vem até hoje e tá se refletindo no campeonato esse ano. Todos os holofotes estavam, né? Estavam em cima. Estão em Santa Catarina, né? Estão. E sempre com um orçamento, né, curto, né? Bom, esse é o grande... São três grandes problemas que nós temos. Nós somos um estado, nós somos um estado forte economicamente. Sim. Somos. Imagina se nós tivéssemos um território tamanho do Rio Grande do Sul, tamanho do Paraná, tamanho de Goiás, por exemplo, né? E com uma população... Território maior, população maior. Isso aí, já na política, a gente sentia essa diferença. O senhor, como vice-presidente da CBF, consegue também trazer mais recurso e mais ajuda pro futebol catarinense, né? Olha, pelo menos não é respeito, não é? Mas respeito a gente consegue trazer. Eu acho que já trouxemos muita ajuda, principalmente na gestão do Ricardo Teixeira. Sim. Nós conseguimos ajuda, nós conseguimos realizar um sonho de ter a sede própria que nunca tivemos em... É linda, né? É linda, né? 90... 91 anos de federação. Quer dizer, dos 91, 83 anos nós ficamos em sede alugada. Em Florianópolis, trocando uma sede pela outra, pagando aluguel caro. Até 96, quando nós resolvemos sair de lá, porque não recebíamos. Não ganharam um terreno pra construir a sede. O balneário que o Burio ofereceu, não ganhou esse terreno. E nós construímos uma sede, graças ao apoio do nosso presidente Ricardo Teixeira. E o apoio do Luiz Henrique, que facilitou que nós pudéssemos entrar no fundo do esporte e fomos captar nas empresas um pouco de ajuda para construir essa sede. Então, hoje nós temos não a maior sede, que não é São Paulo, mas São Paulo é um prédio, caixão de quatro andares. Sim, é verdade. E nós temos essa sede que realmente é muito bem. E o futebol catarinense merecia, né? É, merecia. Nunca tinha tido e eu prometi quando eu assumi em 85 que não saía na federação sem construir uma sede própria. Agora já posso sair porque a sede está aqui. E a maioria das pessoas não sabe o quanto há dificuldade, né? Não, não, não. Sr. Dufim, como é que o senhor vê os problemas que estão acontecendo na CBF? É, não é só na CBF, né? É no futebol mundial. Começa com a FIFA. Esses problemas que estão acontecendo agora na FIFA, com o afastamento do presidente, afastamento do candidato mais forte que seria o Platini. Isso aí atrapalha muito o futebol mundial. É verdade. O futebol teve uma queda muito grande depois que começaram a aparecer esses escândalos do futebol mundial. E isso refletiu também no Brasil. É. Porque tivemos a prisão de um ex-presidente, um amigo nosso, que a gente lamenta muito, mas está preso na Suíça, que é o Marinho. E isso aí abateu o futebol brasileiro. É verdade. E isso fez com que o nosso presidente, o Marco Polo, ele não pudesse administrar a CBF como deveria administrar. E aí está a nossa diferença com ele. Ele tem os seus pensamentos, eu tenho o meu. Eu sou o único vice-presidente que sou independente. Realmente sou independente. Já me declarei antes, bem antes. Ele tem as suas posições, eu tenho as minhas. Ele tem as ideias. E eu faço oposição àquilo que está errado. Alguma coisa que ele tenha feito para tentar organizar o futebol brasileiro, eu aplaudo, porque tem algumas medidas que vão ter reflexo no futuro agora. O grande problema do Marco Polo é que ele abandonou a Comebol e abandonou a FIFA. Ele não tem ido agendando a Comebol, isso prejudica o futebol brasileiro. E pior ainda, ele não vai. Na Comebol ele ainda manda o Sarney substituir. Ele não sabe nada, mas vai no capital. Mas para a FIFA não admite substituto. E nós já tivemos mais cinco menores na FIFA que ele não foi. Na Comebol nós já tivemos problema. Agora nas eliminatórias, no horário de jogos, etc. Porque falta a presença do presidente para gritar lá dentro. Tem que trabalhar em conjunto. Porque afinal de contas o futebol brasileiro é o maior futebol da América em termos de título. É o maior do mundo porque é o único pentacampeão mundial. Mas está ficando cada vez mais lá embaixo. E a não presença na FIFA está atrapalhando muito o futebol brasileiro e vai atrapalhar mais ainda. Principalmente nessa reunião que deve acontecer agora no dia 20, que vai ser a reunião mais importante da história da FIFA. É que vão definir essas novas eleições, a saída do plátil, etc. E não tem a voz brasileira na lenda. Não tem o membro da executiva, porque o Marco Paulo é membro da executiva. Então a minha bronca com ele é o seguinte. Ele diz que não tem nada a ver com os problemas que o Marinho está envolvido e tal. Muito bem. A gente acredita. Eu acredito nas palavras da pessoa. E aí eu pergunto. Por que você não vai para comer bolo? Porque o Marinho não vai estar atrapalhando. Exatamente. Exatamente. Ou ele diz, não, eu tenho problema de você sair. E aí vão dizer que eu estou dizendo isso porque eu quero pegar o lugar. Não, eu não quero pegar o lugar. Mas eu sou, no monograma, o primeiro a assumir. Com certeza. Eu sou o único que assume com a renúncia ou com o impedimento dele. Eu não queria renúncia nem impedimento dele. Eu quero é que ele cumpra com as obrigações de presidente que ele não está cumprindo. É o mínimo que ele tem que fazer. Então, isso aí eu já disse pessoalmente para ele. Já disse em reunião. Já disse publicamente. No momento que ele vai à FIFA, quando voltar, a imprensa não tem mais nada que falar. Vai falar dele o quê? Ele falou aí, a FIFA. Não aconteceu nada disso. Agora, se tem alguma coisa, então saia. Então, se tem alguma coisa, realmente, que vão mais cedo ou mais tarde descobrir. Não deixa para depois. Resolve já. Resolve já. Essa é a minha diferença com o presidente da CBF hoje. E não muda essa minha opinião. Seu Dofim, queria que o senhor deixasse um recado para o pessoal de Santa Catarina, do Brasil, né? Que é visto o programa, que admira tanto o trabalho. Primeiro, agradecer a SBT, ao nosso querido Roberto Amaral e dizer que a casa está aberta a vocês. Obrigada. Nós aqui, muita gente pensa que nós temos, no campeonato catarinense, uma parceria com determinada rede de televisão. Absolutamente isso não impede que a gente tenha a maior abertura com qualquer rede de televisão, com qualquer rádio, com qualquer jornal, com qualquer na imprensa. Quero dizer a vocês que nós estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Vamos estreitar mais esse relacionamento. E dizer aos telespectadores da SBT que acompanhem esse trabalho que vocês estão fazendo porque é um trabalho, é um programa bom, um programa importante, um programa de gente que conhece, para não ficarem pegando assim por cima coisas que levem o torcedor, o amante do futebol, em pensamentos diferentes que não são da realidade. Vocês estão no programa trazendo a realidade. Talvez esse papo que nós tivemos possa ter esclarecido alguma coisa que muitos não sabem. Então, quero cumprimentar vocês por esse trabalho e agradecer essa oportunidade. Eu que agradeço, doutor Delfim. Prazer em conhecer a senhora. Um abraço. Obrigado. De vista já nos conhecemos, mas foi um prazer. Prazer. E a nossa produtora também. Senhor Delfim. Muito obrigado pela entrevista, doutor Delfim. Foi um prazer conhecer a sua história. E agora o Papo Sport, o seu, o nosso Top 10. Solta aí. Um abraço. 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 O que é isso? Opa! Opa! Muito bom esse Top 10! Gente, hoje vamos conhecer o CrossFit. Vamos até a Academia CrossFit Floripa conversar com os treinadores dessa nova modalidade que vem ganhando muito espaço nas academias. Ótimo para quem quer obter um excelente condicionamento físico. Quer ver como foi? Solta aí! Olá, minha gente! Hoje eu estou aqui na CrossFit Floripa e vamos conversar com o Jonas, que é um especialista na área. E aí, Jonathan, tudo bem? Beleza? Ótimo! E aí, explica um pouco para a gente, para mim e para o pessoal de casa, o que é CrossFit? Oi, então, Jonathan. O CrossFit nada mais é que preparar o aluno para qualquer coisa a qualquer momento. Nós trabalhamos em cima de levantamento de peso, de ginástica olímpica e de atividades monocíclicas, que trabalha o cardio. A gente tenta fazer de uma forma mais variada possível e trabalhar em alta intensidade para ter resultado. É uma mescla desses treinos. É uma mescla desses treinos. E eu estava lendo um pouco, estudando um pouco da história do CrossFit. Ele, todas as forças armadas, polícia, a maioria dessas pessoas já fazem, né? Sim, ele nasceu na Califórnia, no ano 2001, 2003, criado pelo coach Greg Glassman. Ele era um ex-ginasta que ele queria, começou a desenvolver outras formas de treinar os ginastas deles para um ganho melhor de condicionamento. Então, ele começou a ver que o pessoal de levantamento límpico, eles tinham muita força, muita potência de membro inferior. Ele viu que o pessoal que praticava atletismo, corrida, descleta, natação, tinha um ótimo condicionamento cardiovascular. E os ginastas deles tinham uma ótima flexibilidade, coordenação. Então, ele começou a pensar, será que se eu me mesclar um com o outro, eu torno meus atletas melhores? E ele foi na tentativa e erro. E com isso, ele desenvolveu essa metodologia. Antes de abrir para o público, foi testado com as forças armadas. E com as forças armadas, ele realmente conseguiu comprovar que essa mistura desses três elementos torna o condicionamento físico ideal. Pois é, tem o pessoal do jiu-jitsu faz, o pessoal, bom, todos, né, natação, triatletas, todos eles fazem crossfit. Sim, porque eles servem como base para todos os esportes. Nós temos uma brincadeira que é a nossa especialidade não é se especializar. Então, eu não quero ser o melhor ginasta, nem quero ser o melhor corredor, nem quero ser o melhor levantador de peso. Mas eu quero a valência física dele. Sim, não é um funcional. Não é um funcional, nós somos, nós brincamos, nós somos o faixa preta do funcional. Nós somos um pouco mais intensos, nós temos tarefa, nós cobramos score, nós temos peso, nós temos carga. Então, foi muito difundido entre o pessoal da luta, porque esse é o tipo de condicionamento físico que eles precisam. Ser forte, resistente e rápido. Ah, sim. Mas para ser professor, não basta você ser formado em educação física. Você estudou muito tempo fora do país também, né? Sim, eu morei, eu como meus sócios, estamos muito tempo fora, porque eu tenho 10 anos entre Nova Zelândia e Austrália. Foi onde eu conheci o CrossFit. Já trabalhava na área lá, como personal trainer. Vim para o Brasil, estava na moda do funcional, estava o funcional realmente começando. E eu vi que aqui estava um bom mercado para começar o CrossFit. Aí nós começamos a iniciação do CrossFit e a nossa academia foi a primeira do sul do país. Ah, foi a primeira do sul. Primeira do sul, então tinha 17 pessoas, 17 voques afiliados ao CrossFit. Hoje já são mais de 200, isso em 3 anos. Então, realmente o CrossFit dá exponencial no Brasil. E dentro de Foranópolis já são 4 academias. 4 academias? 4 academias. Tudo alunos, ex-alunos nossos e estamos só fortalecendo a comunidade. Ah, que maravilha. Parabéns pelo teu trabalho, Jonas. Obrigado, Jonas. Vamos fazer uma aula aí? Sim, claro. Para mostrar para o pessoal de casa como é que funciona? Com certeza. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. De qualquer idade, Jonas. Sim, porque o que acontece, Jonas? A gente, aqui na CrossFit Foripa, a gente adapta todos os movimentos e treinos. Então, nós temos treinos para iniciante, intermediário e avançado. Então, o aluno, sempre com o professor, aulas são sempre supervisionadas. A gente faz aquecimento, técnica, trabalho de core e depois nós vamos para o treino. Na hora do treino, a gente adapta movimentos e identifica o aluno que é iniciante para o treino iniciante, intermediário e avançado e assim vai. Maravilha. Vamos mostrar para eles? Fechou. Vamos nessa. Obrigado, Jonas. Valeu, gente. É pesado, mas muito bom. Bom, valeu, Jonas. E agora o quadro delas, as futuras mamães. Fomos a Inove Academia conversar com profissionais que vão auxiliar aquelas que buscam uma gravidez saudável praticando esportes. Esse é o nosso Papo Baby. Solta aí. Olá, boa tarde. Meu nome é Carla Gonçalves, sou nutricionista da Academia Inove e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre alimentação na gestação. Então, na gestação, a gestação é um momento muito importante na vida de toda mulher e nesse momento a mulher tem que cuidar mais ainda da sua alimentação, porque é através dela que vai estar nutrindo o bebê que está se desenvolvendo. Então, no primeiro trimestre de gestação, não é necessário aumento calórico na ingesta da mulher. Então, o mais importante é cuidar na qualidade dos alimentos que ela vai estar ingerindo e cuidar também na frequência dessa alimentação. Então, é necessário pelo menos 5 a 6 refeições por dia. Então, é importante a gente lembrar sempre de estar ingerindo uma fonte de proteína, uma carne magra, um peito de frango, pode ser um peixe também, um ovo. Sempre se preocupando com o modo de preparo desse alimento. Evitar frituras, molhos gordurosos, sem preferência para alimentos assados, grelhados, cozidos. A água também é importantíssimo lembrar da hidratação na gestação. Então, uma dica bem legal antes do treino seria um pão integral com queijo branco e mel, uma água de coco ou um suco de frutas, ou uma fruta. Então, para aquelas gestantes que treinam, por exemplo, à tarde também, seria muito importante pode comer uma granola com iogurte natural e uma fruta, uma banana, que vai dar bastante energia no momento do treino. E a alimentação pós-treino também é muito importante, porque ela vai estar fornecendo os nutrientes que foram usados durante a atividade física. Então, ela vai estar recuperando o organismo após a atividade física. Então, uma opção que eu acho bem bacana seria um sanduíche também, pode ser um pão integral, pode ser um ovo mexido, uma vitamina, uma vitamina com leite desnatado, pode colocar damasco, linhaça, aveia, vai ficar bem nutritivo também. Ou as pessoas que treinam um pouquinho mais cedo, de manhã, que já vão almoçar logo depois. Também seria interessante o arroz integral, o feijão, uma fonte de proteína e uma fonte de vitaminas e minerais, ou seja, uma salada e uma fruta de sobremesa. Sempre lembrando que essas informações foram gerais e que seria importante a gestante ter, para ela ter uma orientação mais individualizada sobre a atividade física, estar procurando um profissional nutricionista para poder orientar melhor nessa fase tão importante que é a gestação. Muito interessante! Infelizmente, o Papo Esporte chegou ao fim. Quer rever este e outros programas Papo Esporte? Acesse as nossas redes sociais, assista, deixe a sua opinião ou sugestão. Na próxima semana, o Papo Esporte vai à ressacada, conversar com o novo ídolo da torcida Azurra, Léo Gamalho. Você não pode perder! Então, não perca todas as quartas, às 13 horas, o Papo Esporte, aqui no SVT.